Há muito tempo, muitas pessoas vêm querendo tirar o dinheiro da Steam, certo? E muitas pessoas não sabem como ou não tem a base. Às vezes depositou por acaso, quis comprar um jogo ou o jogo valorizou, ficou mais caro e não quer mais basicamente comprar ou gastar, ele quer recuperar esse dinheiro. Ou se não, até mesmo você que tem algum jogo ou coisa do tipo que você quis vender, alguma skin que nem tem o CSGO, tem também o Dota 2, que tem um mercado muito flexível que você pode vender e comprar ao mesmo instante, e quer vender essas coisas e receber o dinheiro via Pi. Hoje eu trouxe para vocês um vídeo muito legal e muito intuitivo, mas antes de começar esse vídeo, galera, eu quero pedir para vocês deixarem o like aqui nesse vídeo para estar ajudando o canal do CSGO e também estar se inscrevendo, tá? Não sei se vocês perceberam, eu mudei um pouco o cenário aqui e tem muitas outras coisas que vai vir de mudança. Eu comprei um computador novinho, tá ali, hoje eu vou ver se eu vou lá no correio pegar a placa de vídeo e a memória RAM que os cara veio e quer entregar, que eu nem vi os cara entregar. Ele falou que veio, então não posso criticar, não posso falar nada. Então eu vou lá no correio buscar hoje e eu vou fazer algo bem legal para vocês montando aqui que vocês vão ver que vai ficar top, tá, galera? Então aproveita aí para se inscrever aqui no canal, tá bom? Deixa o like para ver os próximos vídeos. E outra coisa, rapaziada, se esse vídeo vai ter uma meta boa de like, eu vou sortear para vocês, nesse vídeo de hoje, uma Glockmore Rising, tá? De quase 3, 3 e pouquinho aí, tá, mano? Vale a pena demais. E se, dependendo o quantas pessoas for deixando like, quantas pessoas for participando, eu vou sortear umas 5, 6 dessa Glock aqui nesse vídeo. Então deixa o like aqui, assiste o vídeo até o final, comenta algo sobre o vídeo, tem que ver o vídeo até o final para você comentar, certo? E aí você comenta aí um número de 1 a 300, aleatório. Só toma cuidado para não comentar o mesmo número que outra pessoa, certo? Rapaziada, sempre que vocês forem fazer uma recarga lá no K-Drop para ganhar skins no CSGO, sempre, rapaziada, eu coloco o promo code DNXCSGO para estar ajudando a lenda, mano. Porque, pô, o cara é humildaço, faz vídeo lá no YouTube. E, mano, para vocês terem ideia, mano, isso daqui foi tudo usando promo code DNX, ganhei P90, ganhei a Tec9. Vocês conhecem o K-Drop, um dos melhores sites aí para você estar abrindo caixas. Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí. E também ganha 50 centavos totalmente de graça. Então, você pode ir lá para o site, ganha 50 centavos, clica no primeiro link na descrição. E lembrando que a gente está fazendo o sorteio dessa faca aqui muito magnífica. Para você participar, é só você depositar qualquer valor lá no K-Drop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição. Vamos lá, então, rapaziada. Hoje eu vou ensinar vocês a como tirar o nosso digníssimo dinheiro da Steam, certo? Sem enrolação, sem muitas delongas, eu vou ensinar para vocês alguns métodos que dão para você fazendo esse tipo de retirada, certo? Bom, galera, assisti alguns vídeos no YouTube. Também não é só assistir alguns vídeos no YouTube, como também dê uma pesquisada por cima. E eu também já tenho um grande conhecimento em sacar dinheiro da Steam, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona todo esse passo a passo aqui para vocês, certo? Sem enrolação, tá bom? Ó, como vocês podem ver, eu tenho 1,26 ali, não é muito, tá? Mas, normalmente, eu costumo ter 50, 100 reais, 200 reais e por aí vai. Bom, galera, eu vou passar algumas dicas para vocês. Espero que vocês aplicam da forma correta, certo? Tem vídeo aqui no canal também que eu vou deixar um vídeo na descrição, mas eu vou explicar por que eu vou deixar esse vídeo na descrição para vocês, tá bom? É o seguinte, família, gente, o primeiro método que eu posso ensinar para vocês é o seguinte. São vários métodos, tá? O primeiro método é o seguinte. Se você quer, tipo, ter um dinheiro na Steam, etc., e você joga com algumas pessoas, essas pessoas, automaticamente, às vezes, querem comprar algum jogo, querem fazer alguma compra, querem realizar alguma compra. E, basicamente, mano, essas pessoas, querendo comprar esse jogo, você pode aproveitar dessa situação. Às vezes, você tem um amigo que quer comprar um jogo, um CS, ou um Call of Duty, ou o que seja, GTA, não sei o que lá. Fala aqui, mano, ó, é o seguinte, eu tenho um dinheiro na Steam aqui. Você pode, literalmente, galera, comprar qualquer jogo, quer ver, ó? Aqui, ó, galera, você pode vir cá, ó, você pode comprar qualquer jogo, literalmente, ó, comprar, tá ligado, ó? Você pode vir em carrinho, certo? E aqui, você pode colocar aqui, ó, comprar como presente. Você coloca comprar como presente, tá bom? E seleciona, primeiro você tem que logar na sua Steam, etc., para confirmar. E depois, além disso, você vai escolher a conta que você vai mandar aqui para o seu amigo. Aí, seu amigo vai e te faz o seu pagamento. Essa é uma das opções que, inclusive, são muito boas e você não perde nada. 100% de lucro barra retorno, certo? Alguns métodos desse vídeo, eu não vou mentir para os senhores que vocês vão perder um pouco de dinheiro. Por quê? Porque, basicamente, eu também perco, mas é a forma mais fácil e líquida de se vender alguma coisa, de se retirar o dinheiro da Steam via Pix, tá, galera? Eu já fiz isso algumas vezes, algumas não, diversas vezes, então eu posso explicar para vocês que realmente funciona da maneira adequada, tá, galera? Agora, eu vou falar um método para quem tem dinheiro na Steam e quer vender alguma coisa. Esse método, você vai perder um pouquinho de dinheiro, mas você vai entender o porquê de toda essa história, certo? Eu tenho um dinheiro na Steam aqui. Eu jogo CS ou Dota 2. Também dá para você fazer isso. Eu não conheço mercado muito de Dota somente de CS. O CS é muito bom por conta disso, tá bom? Quando eu vou abrir o mercado do CS, você pode ver que tem várias caixas, etc, tá bom? Você pode colocar o preço, tem o USP, tá vendo? Tem várias skins. Hoje, o CS é muito comercializado por esse motivo, certo? Tem skin de R$200, tem skin de R$1.000, tem skin de até R$100.000, mano. Então, tipo, são bem variados. Tem skin de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000. Então, você pode... Ah, tem muito dinheiro na Steam, né? Eu quero fazer isso, entendeu? Quero tirar esse dinheiro da Steam. Eu fiz uma cagada aqui, ou passei no cartão de crédito, ou fiz alguma coisa. Não consigo tirar o retorno, etc. Então, esse vídeo aqui vai te servir para você, mano. E uma pausa bem rapidinho, cara. Se você estiver gostando desse conteúdo, deixa o likezão aí, mano. Se inscreve no canal para fortalecer. Minha meta é meu sonho, né, mano? Bater 100 mil inscritos aqui no YouTube. E o CS não é muito valorizado na comunidade aí do YouTube. Então, mano, eu prezo muito com o apoio de todos vocês. A gente continuar firme e forte como a gente está, beleza? Então, vamos lá, galera. Continuando aqui, basicamente... Beleza. Dane, eu tenho um tal valor aqui. Eu vou comprar. Você vai comprar qualquer skin aqui, beleza. Vou comprar essa de R$180,00. Comprou? Ela tem um trade lock, galera. O que é trade lock? É isso aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Trocável após 16 de março. Quando eu peguei essa faca aqui, inclusive, ela não é nem pouco cara, né, mano? É só R$5.000. Ela, basicamente, ela entrou em trade lock. São oito dias de bloco na sua conta. Ela vai ficar oito dias retidas na sua conta. Por que isso, Dane? Não sei. Isso é, basicamente, um sistema de segurança da Valve, certo? Então, não perguntem pra mim. A Valve que quis colocar esse sistema de segurança, eu acredito que é bom porque até mesmo consegue segurar as skins no inventário de alguma pessoa. É, é uma segurança muito boa. Tá, vou admitir, vou admitir. Querendo ou não, por um lado é ruim, mas por um outro é uma segurança muito boa. Vai saber que você toma um scan aí. O cara rouba a sua skin. Você tem a Steam dele, etc. Você dá um retorno pra Valve, a Valve roubou aqui, não sei o que. A Steam talvez volte, a skin de Steam. O suporte dela aqui, inclusive, é um pouco meio lento, mas, né? Quem sabe, né? Ela consegue voltar a sua skin pra sua conta. Por aí vai, tá bom? Então, basicamente, rapaziada, ó. Vou explicar pra vocês que hoje em dia tem os famosos sites pra você fazer esse retorno em skins, tá bom? Vou mostrar um aqui pra vocês. Eu não gosto de mostrar muito ele porque ele, basicamente, um lugar onde você pode fazer bets, né, rapaziada? É apostas, então, não gosto de, não recomendo o site de apostas aqui no canal mais. Mas, aqui, eu falo pra vocês retirar o seu dinheiro. Então, isso aqui é só um método de investimento que você pode retirar seu dinheiro, tá? Não é nem nada, não, tá? Não, pelo amor de Deus, né? Isso aqui não é nada, não. Ó, resumidamente, galera, vamos lá, então. Aqui, ó, eu faço isso algumas vezes, tá, rapaziada? Eu faço isso algumas vezes, que é o seguinte. Eu venho aqui e deposito, você pode depositar em Litecoin, etc. Retirar, no caso, né? No caso, você pode retirar. Tem o IftDraw e tem o Deposit, né? Pode clicar em Deposit, né? E depositar suas skins. Mas, eu vou mostrar pra vocês o lado da retirada. CSGO, tá vendo aqui, ó? Você pode retirar em CSGO, em skins de CSGO, tudo bem. Mas, a gente tá querendo Encryptor, tá bom? Encryptor, porque é o mais certo. E tem o Litecoin, aí tem o SDT. O mais recomendado é Litecoin. Por quê? Aqui, aí eu vou ter um saldo. Inclusive, tá 5 mil ali. Por quê? Porque, se você vir cá no site hoje, eu vou deixar aqui, você tem que juntar os pontos nos comentários, tá bom? Clicar aqui em Bônus User, você pode logar. Já, primeiramente, é totalmente seguro. Eu já jogo nesse site, já tem bastante tempo, tá bom? O cupom promocional DNXCSGO vai te dar 5 dólares de graça. Eu não sei se tá dando ainda, tá? Eu não consigo ativar, porque, basicamente, eu já ativei. E 5 dólares, galera. Você pode jogar, brincar aqui no site e tirar skins de CSGO ainda, tá bom? Ou, se não, você tira em Litecoin do mesmo jeito que eu tô falando. Fez isso? Ok, você precisa ter uma conta na Binance. Pra onde você vai mandar isso, Denny? Pra onde que vai esse dinheiro, esses dólares, esses coins? Onde é que vai? Vai pra Binance. Binance é uma corretora onde você pode fazer WIFT Draw via PIX, mano. E eu faço vários WIFT Draw via PIX, via criptomoedas, entendeu? Então, tipo, é totalmente seguro, totalmente certinho. Não tem burocracia, não tem nada. Não tem perda. Você só vai ter a perda do seguinte, mano. Você clica em depositar, certo? Depositou? Valeu a skin, né? A skin já caiu o saldo aqui. Você vem aqui e coloca o valor do saldo. Inclusive, eu vou deixar um vídeo mais completinho explicando como que funciona isso aqui na descrição desse vídeo. Se caso vocês tiverem alguma dúvida mais profunda, neste vídeo você vai conseguir decifrar ou melhorar mais ainda seus conhecimentos, tá bom? Que nem o outro vídeo eu fiz mais simples, etc. Explicando, passo a passo. Mas aqui só pra vocês terem uma média. Vocês colocam um saldo aqui, ó. Por exemplo, 60 dólares. Só que você vai... 60 mil coins. Só que você vai sacar apenas 41 dólares. Não é ruim, tá, galera? Não é ruim. A porcentagem aqui é de uns 25% a 20% só. Então, tipo, é bem de boa, tá? Dá pra você fazer tranquilo a sua transferência. Você vai perder muito pouco saldo, entre etc. Por isso que eu disse que você perdia. Mas vale muito a pena. Porque se você brincar no site e profitar mais... Porque eu aqui só o rei desse daqui, tá? Não é nem tirando, não. Nem me exaltando. Mas se você ver meus stories lá no Instagram... Instagram é arrobaDNX266. Você pode ver. Aqui, ó. A última FDRAW minha foi 241. Ó, 241 dá 172 dólares. Quase 900 reais. 955, eu lembro até hoje. Caiu esse dia aqui no Pix. E eu comecei com 100 dólares, tá? 100 mil coins. Eu fiz 141 mil coins a mais, tá bom? Lembra de utilizar o promo code que eu falei pra vocês. Precisa ganhar o bônus. Vocês testam. Faz o negócio, tudo. E aí, vocês vão ter... Lá na Binance, vocês vão ter uma chave de transferência. Que no caso meu é esse aqui. Se vocês quiserem transferir alguns Litecoins pra mim, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Aí, você saca aqui, mano, entendeu? E pronto, mano. Só espera cair. Tá aqui sucesso, sucesso, sucesso. Algumas coisas dão cancelado, porque dá bug, né? Mas, basicamente, super seguro. Vai cair na sua conta. Você só vai fazer a transferência de Litecoin pra BRL e de BRL via Pix. E tá na sua conta da maneira mais correta possível, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, irmão, deixa o likezão aí. Se inscreve no canal. Eu vou ficando aqui por aqui. Um grande abraço pra vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Posso confiar? Se inscreve aí, irmão. Tchau.